Oh, boa pra nós rapaziada, como vocês já viram no título do vídeo aí, deu ruim mano, deu ruim Mano, vou explicar pra vocês do começo da história até agora Já deixa o like aí, se inscreve no canal, porque o bagulho é louco Graças a Deus tô bem, tô vivo pra contar a história, que o bagulho foi sinistro, foi rapaziada Mano, vou contar pra vocês como que aconteceu, certo? Tava lá na pizzaria, pum, pegando entrega, suave Nisso rapaziada, peguei duas entregas, era uma que, um exemplo Tinha duas, eu ia em uma primeira, tá ligado? Aí eu descia a rua, atravessava uma avenida, caia na outra, na outra entrega Suave, tô entacando, pensando na vida como sempre, como todo mundo toca, né? Suave Nisso rapaziada, eu fui e passei da entrega que eu tinha que fazer Só que eu não me toquei, entendeu? Suave Aí tem avenida uma, avenida famosa que tem aqui Que mano, só acontece merda mano, só tragédia mano, nessa avenida mano, de verdade Pra quem mora na quebrada sabe, avenida Juscelino Kubitschek Mano, essa aqui fi, é a rei das tragédias mano, bagulho é sinistro Nisso rapaziada, tava trânsito, tá ligado? Tava trânsito Só que aí tem trânsito, aí o outro lado tava andando normal, andando rápido, tá ligado? E eu entrei na frente do carro assim, ó, no trânsito, porque tem alguém atravessado, tá ligado? Ela atravessa Aí eu vi, tava parado o trânsito, eu entrei na frente do carro, tá ligado? Quando eu entrei na frente do carro, olhei pro lado Aí nesse lado de olhar pro outro, eu não olhei pro outro, esperei, tá ligado? Eu olhei pro lado, aí nesse caminho aqui ó, que eu fui assim, pra olhar pro outro lado Eu fui acelerando, pra meter marcha pra entrar na via Quando eu fui acelerando, mano, que eu olho pro lado e vejo o cara, biiii Nisso rapaziada, eu não fiquei assim, tá ligado? Travessado na rua, eu entrei no corredor normal Só que nisso veio o outro motoca Vem a cor, biiii, mano, ele bateu logo de frente comigo Mano, eu não lembro de pouca coisa, eu sei que mano, eu não caí da minha moto Minha moto, eu deixei cair depois rapaziada, depois que eu deixei cair, tá ligado? Mano, não caí da moto E nem o outro moleque, o outro moleque caiu depois Só que foi uma batida mil graus, mano, sinistra Aí rapaziada, na frente da moto se bagaçou, mano Caiu cair, eu falei, tá brilha Aí eu já fui, tá ligado? Ajudei o cara lá Você levantou da moto, preocupado, né mano? Vê se ele tava bem Eu mano, só tava com uma dorzinha na perna com o mundo Nem sei, nem senti rapaziada Nisso mano, o cara que bateu em mim tava logo como? Tomou logo nos gorões, mano, tava logo meio que louco Nem fiquei pato, porque eu tava errado e ele também tava errado Aí eu ouço Nisso mano, deu um sal lá na pizzaria Pra eles virem pegar Rapaz, só que o cara do, o dono do carro não tava lá Mano, foi o maior pior, o maior pior, o maior pior Uma coisa eu falo pra vocês, mano Não dá valor a pizzaria que você trabalha não, filhão Se você é motoca Dá valor não, filhão Porque é poucas No papo mesmo, no papo O dono até hoje não me deu um salto Pra saber se eu tô bem, se eu tô vivo Mas tá tranques É... E se morrer, mano No outro dia tem outro lá pra dar seu trampo Entendeu? Então mano, vai com cuidado nas entregas aí Porque mano, dois real, Jão Dois real não vai salvar sua vida não, filh Não vai se liderar lá pra fazer entrega não Rápido não Pra ajudar a pizzaria não, filh Não faz isso, rapaziada No papo mesmo Vai na moralzinha, mano Dá seu trampo suave Não vai fazer merda na pizzaria, entendeu? Mas não vai também se matar pra correr pra fazer entrega rápido não, rapaziada Pelo amor de Deus, mano É três real, dois real, Jão Não vai nessas não E rapaziada, deixa eu terminar a história Suave, mano Maior cota, mano Pra arrumar alguém pra levar essa moto E eu falei, caramba, mano O que é que eu vou fazer da minha vida? Mano, sem... Não tinha ninguém na mente, tá ligado? Aí nisso, meu primo Que aparece no meu vídeo direto Com o ProXR aí atrás, tá ligado? Nos vídeos anterior Nisso Ele ligou pra mim Ficou preocupado, tá ligado? Ligou pra mim Pai, perguntando e tal Eu falei Aí ele foi lá, rapaziada Mesmo se eu não tivesse nada O que fazer Ele foi lá me ver, tá ligado? Aí nisso, rapaziada Ele chegou lá Eu falei Ah, mano Vamos tentar guinchar Aparentemente Minha perna tava suave Só que aí Quando eu comecei a tentar guinchar a moto Não consegui, rapaziada De jeito nenhum Eu falei Caralho, mano Tô longe de casa E agora Como é que eu vou levar essa moto, mano? Aí nisso, mano Eu tava trocando ideia com o Jamal Da meota Prita Que vocês acompanham aí Tava trocando ideia com ele Aí eu entrei no WhatsApp E ganhei Falei, mano Ele tem uma meota Pra guinchar Pra ficar bem mais fácil, né, mano? Porque era picar uma subidona, rapaziada Pra vir embora pra casa Aí eu dei um salve nele Falei, mano Sabe guinchar, pá? Aí, mano Ele foi Já veio Já veio Fortalecer eu Fui lá E conseguiu guinchar eu, mano Nisso eu fui na Na broz do parceiro A perna tava suave Aparentemente Tava sentindo Escorrer um sangue, mano Mas não tava doendo nem nada Falei, suave Aí nós vem Com a sua moto aqui E pá E fortalece o grandão, mano Se você estivesse assistindo esse vídeo, mano Não sei Que não gostar Não assiste muito YouTube, não Mas tamo junto Só agradece de coração, viado Aí, mano Cheguei aqui na Aguana Tranquilo Os parceiros Agradeci os parceiros, né Claro Aí, suave Cheguei em casa Tirei a calça Sentei na cama, tá ligado Logo, ficou na mente Mano Quando eu sentei assim Na cama Aqui Minha perna ficou meio dobrada Logo, só pingando o sangue Falei Nossa Senhora Peguei o espelho assim, tá ligado Coloquei assim Debaixo da perna Que eu vi, mano Buracão Como Grandão Saindo As tripas Tripas As tripas Piquei os bolinhos de gordura Tá ligado Falei Nossa, mano Eu falei Mano, não vou em hospital Mano, não vou Não vou E não tava doendo, rapaziada Não doeu, mano Falei Mano, não vou em hospital Aí depois O meu primo veio aqui de novo, mano Minha mina, mano Falou Mano, tem que ir Tem que ir pro hospital Tem que ir Falei, mano Vamos Porque aí, rapaziada Eu pensei, tá ligado Ficou o bagulizão aberto Entrou uma bactéria Depois tem que amputar a perna Falei Não, vamos meter mais pro hospital Aí, ó Vai ter a cena dos hospital Aí, ó Que eu vou postar aí agora Nós tava lá Pultuando Você sabe se foi ferro Então, tava com calça Eu não sei o que foi Ô, Abra Não faz isso Meu bichinho Vai, poliu Só minha escada Deixa eu ver os pontos Mostra aí Os pontos dos pés Não, tá com curativo, idiota A mãe já é É o do grau O grau é o do grau É grau do seu cu Dois anos depois Dois anos depois Esqu... Primeira coisa Meu Deus Para de filmar, né? Abra É pra ele lembrar depois Olha Tá aqui fora Vocês viram aí, né? Até cadeira de roda Pabaco E tava Tava louco Aí, nem isso, rapaziada Seis pessoas na fila, mano No corredor Cheguei lá nove e meia Eu fui atendido duas horas da manhã, filho Pra você ver como que é as coisas Mano Não acelera por causa de três reais, filho Não acelera Era no papo mesmo Mano Cheguei no hospital Fui atendido, né? E tomei logo cinco pontos Na perna E outra coisa Outra dica que eu vou dar pra vocês, mano Sempre deixem as suas vacinas em dias Porque eu fui no hospital Só quando eu tinha nascido No papo Quando eu sofri uma doença de meningite Mano, uns 10, 15 anos 10, 15 anos Por aí 10, 15 anos, mano Por aí, eu acho Nem eu lembro E não tem vacina em dias Não tem nada Eu tive que tomar cinco pontos Aqui, ó Tá ligado? Não vou mostrar aqui Senão não monetiza Dá strike aí no vídeo Entendeu? Tomei cinco pontos Na perna E... E outra Vacina de tétano Por causa que, mano Zoou minha perna aqui, ó Fez um buracão Tá ligado? E... Ninguém sabe onde foi Eu mesmo acho que Com certeza O único lugar que tem É o lugar que liga O pezinho que liga Tá ligado? E é isso, rapaziada Eu tomo as vacinas em dias Não acelera por causa de três reais E é isso Vamos lá agora Olhar a moto Ver como que tá O que é que vai gastar O que não vai E é isso mesmo Aí, dá uma atenção Que zoou Mano Entortou alguma parada aqui, ó Eu acho que O mecânico falou Que é só as mesas, só, mano Mas tá tudo Pra frente Esbagaçou tudo Já abriu o motor aqui, ó O espaço do voo Foi a... O bagulho da embreagem ali A campana Dá um salve Qual o nome do bagulho Que você falou que tinha zoado? É... Mano Deu um branco agora, velho Da mágica Como é o nome? Pode ser a campana, filho Campana aí Qual é o outro? Ou o câmbio É, o câmbio Aí eu já tinha o motor lá em casa Aí eu peguei já o câmbio Já trouxe Vamos ver no que é, mano Puxa, hein? É... Que bucha, hein, nego? O bagulho é louco, filho Mas tá ligado Não pode reclamar Mano, já vou deixar o endereço Da oficina dos parceiros aqui Pra você dar uma atenção, mano Ó Os caras dar uma atenção, filho Só encostar Que é sem erro, né, Renatinho? Falei Pode encostar aí, mano Sem... Sem choro Vai ser bem atendido, filho Aqui não tem choro, não Se não tiver a peça Eles vão buscar na general Em qualquer lugar E é nós Tamo junto Tá acompanhando Acabei de chegar em casa Rapaziada Deixa eu falar pra vocês, mano É... Hum, o bagulho tá bem sério Porque, ó Falei com eles, tá ligado? Como vocês viram Vou ter que comprar As duas mesinhas A aranha Painel completo Frentezinha toda completa O motor Tem um motor aqui, mano Que tiver ruim lá Eu vou colocar aqui Então vai ficar tranks E é isso, mano Vou tá aí na general Amanhã já Já vou gravar o videão Pra vocês também E é isso mesmo Só acompanhar, família E graças a Deus Tô bem, mano Graças a Deus Tô bem E é isso Tamo junto E um forte abraço Até o próximo videão Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E é nóis Tchau